Música O episódio de hoje vai mostrar empresas que atuam na área de engenharia e tecnologia. A Ship Inside é uma delas. A Ship Inside nasceu cerca de um ano e meio atrás como uma spin-off de um grupo de pesquisa em microeletrônica da UFSM. O objetivo é desenvolver projetos de engenharia e tecnologia com foco no ramo do agronegócio. Ela surgiu, sendo bem especificamente o Gmicro, grupo de microeletrônica aqui da universidade. E ela surgiu há mais ou menos um pouco mais de um ano e seis meses atrás, onde eu e mais dois sócios, no caso, a gente enxergou a oportunidade através da aprovação de um projeto FINEP, que a gente submeteu na época em parceria com uma outra empresa também aqui do estado, situada em Ijuí. Então, com o surgimento desse projeto e aprovação desse projeto, surgiu a ideia de se montar essa empresa desenvolvendo inovação tecnológica no ramo do agronegócio. Hoje, a empresa trabalha em dois ramos. A área de tecnologia, que é a pioneira do projeto, e a área de automação. A Ship Inside tecnologia, como a gente chama, que é a nossa pioneira, onde a gente trabalha exatamente na parte de pesquisa e desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, prototipação e produção de circuitos eletrônicos, sistemas embarcados. E hoje a gente tem a atuação da Ship Inside automação RFID, que a gente busca hoje proporcionar, a gente tem alguns projetos, que busca proporcionar aos clientes sistemas inteligentes com aplicação da tecnologia RFID, onde você possa controlar processo industrial, onde você possa controlar estoque, enfim, onde você possa ter um determinado controle, todo automatizado, utilizando tecnologia RFID, aplicado com uma solução inteligente, onde você tem um software que gerencie todo esse teu sistema, que tenha uma interface, que tenha, digamos, uma comunicação direta com o usuário. O primeiro e mais importante projeto da empresa é diretamente ligado à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. O produto baseia-se em um monitoramento de animais. É um sistema de monitoramento que serve para possibilitar lá o criador de bovinos controlar totalmente o seu rebanho. De que modo que esse sistema, de que modo que ele pode controlar? Bom, esse sistema, ele vai fazer medições diariamente e 24 horas por dia, ou seja, o tempo inteiro, né, de ruminação e atividade no animal, de cada animal. Os empreendedores estão aprofundando os estudos, junto com uma equipe de veterinários, para levar mais informações e benefícios ao produtor. O produto consegue detectar o nível de atividade e o nível de ruminação de bovinos. O nosso sistema, ele é composto por três equipamentos. Esse daqui é o módulo coleira, que é aquele que vai conectado ao pescoço da vaca. Esse aqui é o módulo leitor, ele fica conectado a um computador, num local onde a vaca passe durante o seu dia. E nós também temos um software que faz parte do nosso sistema. Esse software, ele faz a interface entre o módulo coleira e o usuário final, que seria o produtor. E esse software, ele mostra de uma forma gráfica qual foi o nível de atividade e o nível de ruminação do bovino durante as últimas horas. O software ainda conta com a identificação da vaca para que o usuário saiba qual é o animal a qual correspondem aqueles dados ali. E também algumas outras ferramentas para manipulação desses dados, que a gente vai precisar bastante agora na questão da validação dos dados. Onde a gente vai poder correlacionar essas medidas que estão sendo feitas aqui com eventuais doenças, o que ajuda muito na eficiência da produção de leite. No tambo da UFSM, os sócios da empresa contam com o auxílio dos veterinários para a aplicação das coleiras nos animais. Lá mesmo no local, há uma máquina para o controle da atividade de ruminação dos animais. Nós temos os dados realizados no monitoramento junto ao cliente, e esses dados indicam exatamente quando o animal entrou no cio, certo? Nos primeiros dias foram captados uns dados de atividade de ruminação. Repara que nesses primeiros dias, e esse dado ele se desloca para a esquerda, tá? Nos primeiros dias você tinha uma baixíssima atividade no animal e altos valores de ruminação. A partir do dia 14, que corresponde a esses seus primeiros dados, esse animal entrou no cio, foi verificado que ele entrou no cio. E aí, através de um aumento da sua atividade, aqui, ó, que a partir do dia 15, já começou a ter um aumento de atividade e uma diminuição da ruminação, proporcionalmente, até que no dia 16, percebeu-se que houve um grande aumento na sua atividade com relação aos dias anteriores, certo? E uma grande diminuição da sua ruminação. Devido a esse grande aumento de atividade, há indício de que a vaca entrou no cio. A coleira baseia-se em um suporte com um chip interno, que faz a medição da atividade dos animais. O aparelho fica durante meses na vaca e os veterinários fazem o controle frequentemente. Outra empresa que trabalha com tecnologia para redução de custos, mas dessa vez em ambientes internos, é a SRA Engenharia. A repórter Mariana Fontana nos apresentará a empresa. Aliar iluminação, decoração, economia de energia e comodidade foram alguns dos benefícios que a Lina encontrou ao procurar o serviço de automação de ambientes de uma empresa aqui de Santa Maria. A gente conheceu lá na FEISMA. Eu tive a oportunidade de conhecer um mini ambiente montado, né, com as cenas. E surgiu o interesse porque a gente estava buscando iluminação e também decoração para a nossa casa. Eu acho que vale sim. Vale porque você tem um produto de qualidade, você tem um produto diferenciado e que te possibilita várias coisas que um sistema simples não te daria. Em primeiro lugar, a economia de energia. O fato de eu usar lâmpadas halógenas, elas são dimerizáveis, então você não precisa estar com todas elas acesas ao mesmo tempo. Simplifica todo o sistema de automação. No momento, ele possibilita você montar o que você precisa, né. Você pode utilizar também o controle remoto universal, simplificando o sistema eletrônico da casa, no nosso caso aqui foi a sala. A SRA Engenharia desenvolve projetos de automação de ambientes e eficiência energética. A empresa SRA Engenharia foi criada a partir de um dos programas de educação tutorial, os PETs, desenvolvidos pela UFSM. Os PETs buscam desenvolver atividades extracurriculares para complementar a formação acadêmica dos alunos, sob a orientação de um professor-tutor. A SRA Engenharia surgiu a partir de um projeto do PET, Programa Educação Tutorial, onde nós desenvolvíamos uma maquete, toda automatizada, com sistemas de iluminação, controle de abertura de janela e porta, controle de temperatura e tudo mais. E a partir disso nós lançamos o nosso plano de negócios no perfil empreendedor, que foi o programa desenvolvido pela RBS, juntamente com o SEBRAE. E nós ganhamos o primeiro lugar com o projeto de melhor plano de negócios para o ensino superior. E a partir disso nós começamos a fazer o plano de negócios para a incubadora. E dia 16 de março de 2010, nós entregamos o plano de negócios e dia 1º de abril nós iniciamos aqui no incubador. Reduzir os custos de energia elétrica é o desejo de muitas pessoas e empresas. A eficiência energética é este caminho e também uma das propostas desenvolvidas pela SRA Engenharia. Hoje a SRA atua basicamente em dois ramos, que seria a eficiência energética e a automação de ambientes. Na parte de eficiência energética, os nossos clientes são empresas. Então o objetivo desse serviço é reduzir custos com energia elétrica. Então trata-se de um serviço que geralmente envolve alguma consultoria, uma análise profunda do que os clientes necessitam para reduzir seus custos. Outro serviço ofertado pela SRA Engenharia é com relação à automação de ambientes. Introduzir tecnologia nos ambientes é um mercado que está em crescimento no país. A parte de automação de ambientes ela é voltada para clientes residenciais, construtoras, incorporadoras. E o principal objetivo desse serviço é introduzir tecnologias para ambientes. A gente não trabalha especificamente com produtos, no desenvolvimento de produtos. A gente trabalha na instalação de produtos que são adquiridos de empresas terceiras. Então a gente tem uma quantidade grande de empresas da qual a gente seleciona a melhor tecnologia para uma dada aplicação e insere a tecnologia nessa residência ou nesse ambiente que a gente julga conveniente. É um projeto de automação que a gente faz essa instalação desses produtos. A automação de ambientes, apesar de estar em expansão, é ainda um conceito pouco divulgado. Além disso, são projetos que demandam alto investimento, mas que trazem benefícios a longo prazo. Na parte de automação de ambientes, a procura existe, tem uma demanda crescente. Entretanto, o que se observa é que o conceito ainda é pouco conhecido. A gente precisa divulgar cada vez mais a automação de ambientes para atrair mais pessoas. No segundo semestre, a gente tem uma série de propostas para tornar o conceito mais conhecido, incluindo palestras, cursos, principalmente voltados para profissionais que são decisórios durante o projeto de um ambiente, como, por exemplo, arquitetos, engenheiros civis. As pessoas ainda têm um pouco de receio em investir na sua residência, mas elas ainda, como o Márcio acabou de mencionar, elas não têm um domínio do quão isso vai reduzir mais adiante, por exemplo, no consumo de energia, ou vai facilitar a vida dela, que, por exemplo, pode utilizar um sistema de simulador de presenças e, com isso, evitar assaltos, evitar prejuízos de danos maiores. Então, o investimento ainda é um pouco elevado, mas, aos poucos, a gente tem que criar consciência nas pessoas de que isso vai trazer um benefício muito maior do que esse investimento que ela está fazendo.